Ó, agora a gente vai voltar um pouquinho mais Um ano antes ainda Em 1996 Quem lembra dessa? O telefone chama sem parar Existe um fio de esperança em mim Ah, se eu pudesse enfim saber Quanto de mim ainda resta em você Esse vazio vira fantasia Deixando a noite e me roubando o dia Pra quem não sabe o que fazer Um sonho mais que interessa Viver Não ter, não ter Um perfume que não se esquece Não ter, não ter um sorriso Não ter essa hora automática Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse 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 Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu pudesse Não ter minha vida viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu ritmo sempre doce E essa aqui foi muito especial Porque ela foi abertura de uma novela E a gente gravou com um cara maravilhoso Que é o Toquinho Só Só o Toquinho Bora Assim ó